E saiu uma menina, mas o pai dela já sobe, foi passada A pistada é segura A Yuto Silva E eu a de Yuto B Aqui é pai e filho cantando pra você E o filho onde é que esteja Saiba que você vai ser pra sempre o filho meu Por que você aguentar sorrindo? Eu te digo, isso é um direito seu Preciso te dizer meu filho Tua opção é um destino seu Enquanto você gosta de pepino Vai viver sorrindo com o tom que a sua mãe lhe deu Você puxou muito mais a ela Porque o meu gosto é diferente do seu A Yuto você é um afro É completa de amor É paz e alegria Você é mamãe Embora você seja meu filho Pra mim tanto faz ser menino ou menina Vai papaizão Vai papaizão Saí do armário foi a melhor opção Agora vem comigo e eu vou saltar o batidão Eu sinto e o Kiko rebola até o chão Eu sinto e o Kiko rebola até o chão Essa é do meu filho ou mulher não para não Eu sinto e o Kiko rebola até o chão Esse é pai e filho o estouro do paredão Essa é pai e filho, o estouro do paredão Enquanto você gosta de pepino Vai viver sorrindo com o tom que a sua mãe lhe deu Você puxou muito mais a ela Porque o meu gosto é diferente do seu Adeildo você é um afro, é completa de amor, é paz e alegria Embora você seja meu filho, pra mim tanto faz ser menino ou menina Vai papaizão, vai papaizão, sair do armário foi a melhor opção Agora vem comigo eu vou soltar o batidão Eu sento, eu quico, rebola até o chão Eu sento, eu quico, rebola até o chão Essa é do meu filho, ô mulher não para não Essa é do meu filho, ô mulher não para não Eu sento, eu quico, rebola até o chão Eu sento, eu quico, rebola até o chão Essa é pai e filho, o estouro do paredão Essa é pai e filho, o estouro do paredão Papai Oi meu filho Eu não quero lhe faltar com respeito Eu sei Pepino é mais que perfeito Ô menino, tô menina